Olá, olá, mais um dia de Genshinzeira, Impacteira. Eita, saiu. Hoje vamos terminar o que eu comentei lá nessa semana. Saiu um eventinho novo desde então, mas ele não é muito emocionante, é só fazer uma série de missõezinhas diferentes. Vamos dar uma olhada primeiro nesse, aí a gente volta pra explorar, e aí... A gente faz depois de terminar a exploração, o evento de encontro da Laila. Eu... Eu fiquei correndo, tipo, quinta-feira. Eu fiquei meio, tipo, ah, talvez eu faça stream. Aí eu fiquei, tipo... Correndo na minha conta pra fazer todos os finais de evento de encontro da Laila. Porque eu queria ver na minha conta primeiro, pra ter uma... Pra guiar melhor pros finais que eu acho mais legal. E no final eu fiquei cansado de jogar Genshinzeira. Falei, ah não, vou deixar pra outro dia. Primeiro esse vento aqui... É a melhor amiga paimão. Eles, essencialmente, a gente tá tentando bolar estratégias pra se livrar de... Dos vermes da areia lá. Com essas pesquisadoras. Aí a gente tem que fazer algumas coisas que eles pedem. Bem pra cá. E eu esqueci de postar no Twitter. Aqui. Deixa eu rapidinho, deixa eu postar lá. Antes que eu me esqueça. É isso aí. Eita, o que que... Essa coisa... Ah, vamos aproveitar e pegar. Na minha conta eu consegui... Consegui pegar todos os dendróculos. Faltava pouco, mas... Mas peguei. Peguei todas as conquistas de Sumero. De exploração e tal. Ai. Aí eu estou oficialmente preparado pra sair de... Pra entrar em Fontaine. Uma coisa que eu acho meio estranha dessa atualização é que... Eles não liberaram ainda o... A parte do... Do evento principal, sabe? Costumava ser tipo... A primeira ou segunda semana. Pelo isso vai ser... No mínimo na terceira semana. E não for depois. Eu não prometo nada também, mas... Tava pensando de fazer esse trem de roncar amanhã. Se for que nem hoje, que... Que... Eu tô mais de boinha assim, eu falo assim. Terminar o capítulo... É... Vinte e nove? Vinte e nove. E aí talvez entra no trinta. E semana que vem, quarta-feira... Eu deixo marcado porque vai ter... Fim de roncar Star Rail. Eu conheci no jogo. Eu tô bem descido se eu faço a mesma coisa que eu fiz de Genshin ou não. De tipo... Ter dois... Duas contas. Eu sei que isso... Eu reclamo de ter duas contas no Genshin, mas... Tem um lado positivo também. Que é de tipo... Ah, na minha conta eu posso jogar fora do stream, assim... De boas coisas. Como o time de Nilo... Eu só... Eu só não exploro muito com esse time porque... Porque normalmente precisa de um monte de elemento diferente nisso, mero. Eu já tô pensando, tipo... Tá, se eu começar... Pra começar a jogar, então, eu vou ter que esperar a stream. As rolagens ser... Dependendo do quanto a gente for jogando... As rolagens vão ser, tipo... Eu que vou ter que controlá-las. Eu não vou aceitar muito a opinião do Dolo e do Nilo. Que moda não isso, hein? Moda não isso, hein? Ai! Uma coisa diferente desse evento é que cada dia até agora foram coisas diferentes. Liberaram até o terceiro. Na verdade, liberou dois dias, né? Mas o primeiro dia liberou duas partes. Primeiro é... Limpar inimigos e... Rematar e pegar os ídios. E daí? E esse é o primeiro dia. O primeiro dia foi simples, por isso que eu acho que eles colocaram os outros já também. Tanto que, tipo, tirando o que a gente vai fazer hoje, não vai ter mais coisa pra fazer nessa atualização, por enquanto. Obviamente vai ter o evento, o evento provavelmente vai ter mais, no mínimo umas duas streams, porque normalmente nunca vi evento, fazer todo um evento assim em uma stream. Mas é. E aí a próxima parte tem que mudar o dia. É, às oito, às meio-dia. Por sorte, tava bem perto do... Do horáriozinho lá. Vai procurar os dois. Não é longe, né? Ah, mas tem que vir, né? Assim, de qualquer jeito. Bidi, 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 bidi. Pipi, pipi. Ups. Tive que dar um alt-tub aqui pra chegar alguma coisa. Matei a Nilu. Ups. Isso é tipo, tipo, um tipo de evento que eu nem sabia que ia existir, assim. Só apareceu aí. Eu não presto muita atenção nos anúncios de evento que eles fazem lá na... Nas streams. Eu só vejo, ah, vai ter isso, isso, isso. E aí, beleza. Eu só vejo, ah, vai ter isso. Aqui é quase a mesma coisa, só que tem que instalar os... Os bagulho. E aí, vai ter os Vermidaria te atacando junto aqui. E aí, vai ter que ir embora. Eu tô pensando se talvez valha a pena eu dividir esse stream em dois no YouTube. Fazendo, tipo, a primeira parte ser... Esse evento, mais a exploração. E a segunda parte eu faço da Laila. Só da Laila. As streams de Honkai eu comecei a dividir um pouco melhor também. Porque normalmente eu vejo que o povo não... Provavelmente deve até ver, tipo, sei lá, a... Três horas de stream e aí o povo fica com preguiça de ver tudo, não sei. E aí, se for, tipo, duas streams de uma hora e meia... Acho que o povo tem mais saco de ver, não sei. Mas é verdade, o que eu quero é só pra botar uma... Uma thumbnail diferente pra Laila. Essa é a verdade. Laila que eu tava pensando, eu acho que ela é a minha... Quatro estrelas favorita disso mesmo. Questão de design, personalidade, a voz. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Segundo dia foi isso? Segunda parte da missão aqui? Não foi em dias diferentes? É nada muito emocionante, pra ser sincero, isso. Fazendo mais por gemas e tal. Buen. Buen, 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 buen. Ó. Oitenta gemas pra cada passo. Mais oitenta gemas. Aí, os dois últimos ainda não liberou. Esse daqui é o que a gente vai conseguir fazer hoje. Aí, passa mais um dia. Uuuu. Essa parte final de exploração é bem legal, aliás. Aí, aqui vai ter o Verme da Arya atacando a gente com tudo. E ele vai... Tem que... É... Lurar os ataques dele pra quebrar as pedras, pra você conseguir energia, pra disparar o canhão. Eu não sei por quanto tempo vai durar esse evento, mas nos últimos dois dias, se for, tipo, semana que vem, sair mais coisa de Genshin, a gente faz semana que vem o resto. Se não, eu falo assim, off mesmo. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, tipo, algo que vocês estão vendo aqui, tipo, off. Que coisa... Que eu não posso perder, porque vai ter um lore absurdo e... Ai, 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 ai. Aí, aparece o Verme. Aí, ele ataca bastante, assim. Tchau, bichão, 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 bichão. Essa tem que coletar energia... Tchau, tchau. quebrarem também. Esses cogumelinhos aí, dá moda ano nessa coisa. Passa tipo nem dois segundos assim, eles destruíram metade, 25% da vida. E aí, 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 normalmente essas coisas têm um propósito, sabe, de, sei lá, você aprender alguma mecânica, essa daqui não sei se é só, tipo, aprender desviados das caudas. Mas aí conseguimos toda a energia. É só atirar no bichão. E morto. Triste que a gente não pega os... as coisas. Isso aí, destruindo. E aí, acabou por hoje, aí o que temos pra fazer? Aí amanhã e... depois de amanhã ele libera mais. Então, vamos voltar pro deserto explorar. Tem uma partezita final. A gente vê. Olha lá, olha lá. É... Cadê? Não é esse, não é esse, não é esse, esse daqui. E a gente vai finalmente começar a purificação daquela área lá que tá... Tá do mal. Olá, olá. Boi Trafalgar. Cadê? Vou tentar fazer com esse time aqui. Variar um pouco. Mostrar os personagens da versão. A Nilou e a... Nahide. E aí tem essas... essas árvores que a gente tem que botar as... as coisinhas que a gente ficou pegando. Eu acho legal isso aqui. Vai tirando a camada branca do... Vai renascendo as árvores. Aí agora tem mais quatro outros lugares pra fazer a mesma coisa. Aqui tem umas coisas de... Guiar o coisito. Ah, e por isso que eu preciso de alguém de fogo, porque... Essas tochas malditas aí. Ó, aqui em tocha. Ó. É, aqui tem algumas dessas que vão estar corrompidas com essa bagulho ali em cima. Ó. É. 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 Tem que ir lá em cima, batendo a coisa. Ah, eu vou ter que botar alguém de fogo na piscina. Vamos botar a Hutal hoje, ao invés da Yoimi. Mas e a Klee? Mas e a Klee? É, tudo bem. Hoje a gente já usou demais a Klee. É isso aí. Só vim aqui pra baixo depois. Tem uns rumores sobre a versão 3.8, que os personagens de destaque na 3.8 vão ser a Eula, a Klee e a Kukomi. A Eula finalmente vai voltar a existir. Aqui eu acho que não tem nada em cima, só batendo esses lobis. Minha Hutal tá com vida muito baixa, pra eu... Mudar pra ela agora. Tem que curar ela um pouquinho antes. Terceiro. Eu tô bem curioso pra ver como que... Eu não vi quase nada do Star Rail. Eu quero ver como que vão ser os sistemas dele. Não vai ter tipo... Vai ser aberto que nem o Genshin, velho. É... Eu quinto... Eu não vou ver como não, só me mostrar uma Bum. Vai ser... A questão que eu acho que não,ерт quem eu passe... Seleura. O quê? E agora não assento nada a ver com isso. Fiquei impressionado. Foi anteontem que lançaram o novo patch de Dota. Olha só, meu. Eles mudaram tanto jogo que eu tô chamando de Dota 4 agora. Dota 3 foi quando eles mudaram todo o sistema de talentos lá, que foi absurdo. Adicionou muita coisa. E agora no Dota 4 eles mudaram o mapa, tá maior. Tem um monte de coisa X no mapa agora que não tinha antes. Ah, essa daqui tem coisa, né? Vou ter que botar o meu Pokémon aqui. Não tinha usado ele até hoje. Quer dizer, até hoje não. Hoje. Será que daqui é o alcance? Nem vendo. Será que daqui é o alcance? Aí? Tchau, tchau. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Bem, tchau. Tchau, tchau. Eu vou voltar para eles. Corre, saiu. Aí já está bem mais purificada essa área. Isso aqui é meio estranho, é porque eu jurava que era pedra, mas se está crescendo flor lá em cima, deve ser tipo árvore. Certo, nosso trabalho está completo, isso aí. Ele vai continuar purificando, mas acho que tem que defender alguns outros, vão começar a aparecer uns bichinhos. Aliás, depois que você purifica essa área, fica com um árvore diferentinho, parecem uns baús novos e tal. Vocês vão ver. Ai, ai, ai. Não é claro que é o bicho. Não é claro que é o bicho. Ah, eu não preciso matar, eu acho. Eu preciso impedir que... ...que seja interrompido o coisinho lá que estava errando na barrinha de baixo, sabe? ...que seja interrompido o coisinho lá que estava... Esse coisinho vai ficar vivo aí. Ah, sumiu. Prombro terceiro? Ok, já estou com a impressão que já está mais verde, essa área já. ... Então, vamos lá. Ah, isso eu matei rápido, mas renasceu, então vale a pena assegurar que essa coisa eu não morro não, olha os danos de queimadura, esse é o tipo de coisa que eu me questiono se dá pra perder, sabe, que parece tão fácil vencer. Agora vai os três. Agora tá com os matinhos. A música também muda. Essa é uma mudança legal, eu não gosto de ver, mas tanto deserto, chega de deserto. Aí vem um pouquinho de floresta de vez em quando assim, é bom. Aqui tem um portal que manda pro baixo da árvore. O bichinho tá triste. As raízes da antiga árvore se cruzam, cada conexão emanando essa luz fraca. Conforme luz e sombra se entrelaçam, uma imagem após outra passam em um flash. As montanhas desoladas heróis impunham várias armas, as pare alinhadas atrás deles. Apesar de as nuvens escuras os cercarem, eles não se movem um único passo para trás. Nas profundezes mais escuras, o maquinário titânico brilha levemente, cobrindo o voo das pessoas das chamas negras turvas. Na natureza, sem fronteiras, um espadachim mascarado e um sábio de um braço estão de costas um para o outro. Sob escudo de caverna, eles resistem a onda de monstros que avançam como a maré. Caverna guia o caminho de todos e também é seu destino. Caverna, não caverna. Se contava as luzes que convergem em partículas pequenas, o brilho branco acendendo na base da árvore. Eventualmente o céu ou o trólar escuro se ilumina. Quando falam de espadachim mascarado, se eu não achar a parte que eles comentam, a gente vai... Eu explico melhor quem que é esse espadachim, se eu já tiver passado sem querer. Mas acho que é daqui a pouquinho. O Lotus gigante. Olha só. Contava a espada e máquinas da área e heróis humanos se sacrificaram na batalha contra os demônios. O Odashi mascarado, o sábio de um braço e nossas antigas precursoras derrotaram monstros que surgiram das profundezas. Consciências assim então se uniram a Havos como a Varena, transformando-se na chuva que caiu dos céus. As máquinas da área e espéria, as coisas estão acontecendo como o Naja nos deixou, não é disso então? Acho que teremos que perguntar, Azor. Vamos ver isso aí. Entrar na câmara contaminada dentro da consciência da Nossa Deusa para resgatar os corações aprisionados pelas impurezas. E aí tem três lugares que eu tenho que ir. Só não tô achando a entrada. Acho que aquele ali é o mais perto. Mas tem que ter um lugar para eu me puxar, né? Ah, e aqui é o último teleporte. Pegando esse... Estaremos prontos, ó. Pijum! Último teleporte de Sumera. Bom, desconsiderando o fato que eu ainda não peguei um que tava faltando aí. Aí o bichinho faz ponte, isso aí. Eu tenho que entrar nisso já, né? É. Mas é muito bonito. Apesar de ser meio... Como posso dizer? Meio desconectada com o resto das coisas. Já tô preparando as coisas aqui. Que vai precisar fazer. Dando uma adiantada. Ah droga, não posso fazer isso. Achei que eu tinha que botar... Tinha que usar essa plataforma aí. Eu não sei como que eu fiz, mas na minha conta eu não fiz assim. Eu só... É só... Fui. Não sei como. Mas eu não usei essa plataforma lá. Eu vim direto pra cá de alguma forma. Não é que obviamente vai vim os bichos? Eu compro a gente, ó. Eu não uso o rei Eu não uso o rei Eu não uso o rei Eu já estou eu. Eu já estou eu. Um dia um dia um dia. Esse burst da Ruthau nessa conta vai dar onda não. Mas esse dia não será hoje. Tem que pegar essas coisas brilhantes. Tem alguma parede invisível ali. Pelo menos você não me voltou pro começo. Putz, tá difícil, hein? Dá um passinho e ela... Para! Nossa senhora. Isso. Ah, tá vendo? Umas coisas invisíveis. Por isso que não dava pra... Me puxar. Eu... playa... né.. Rosente... Passo. É isso, pra primeira parte Aí é só sair É bom E aí, já tem umas coisinhas, mas é só pular Um de três Essa luz Poxa Aí aqui tem que consertar com dois Eita Eu achei que nem tinha passado tão perto Pra ele me sugar Mais lobis Vai liberar os três Liberou, 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 vai liberar Liberou, liberou geral Pra onde temos que ir Parece pra cima Ah, não peguei o bagulho Deve ter alguma coisa aqui em cima Pra me ajudar Ah, tem aqui Não tinha visto Alcança Põe, 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 põe Pois é É não É não Aqui pra aquele primeiro Mais pra aquele Fez pra aquele Por último Mais lobião É, põe É, põe É, põe É, põe Eita! Perdi a healer e ferrou. Um dos motivos que eu acho é que a Hutal sofre com fogo com esses lobos. O ideal da Hutal é ficar com vida baixa. Esses lobos, se você deixa a vida muito baixa, você morre. Ae, eu consegui pelo menos cair a heal um pouquinho. Ae, eu consegui pelo menos cair a heal um pouquinho. Um dos noventa e nove! Yeah! Mas Daniel só deixa a buildada pra Dana. Mas mesmo assim, olha a diferença. Qualquer outro personagem. Eu não sei qual que foi a ideia deles fazer ela com esses números tão baixos. É isso. Olha o trocar, saiu Ô tadinho, faz um tempo que a gente não bota a Jin Só pra procurar ficar mais forte Tô botando essas coisas, tá me irritando Espero que essas pontes não voltem com o tempo Mas pronto, tá tudo feitinho Vamos pro terceiro e último Que é essa área gigantona aqui Uns rastros no chão Lembra um pouco do chão da Irminsu lá Reload Aqui é meio labirintinho, viu? Então se eu me perder é por causa disso Pra cá eu acho labirinto Ó, tem dois zonários pra ir Ali é a saída Acá não tem nada Erremos Tá, achar aquela bifurcação de novo Pelo menos eles foram bonzinhos de botar-os As coisinhas pra gente ficar pulando Vamos aqui Vamos aqui Estimista em caio, será? Por dois segundos Ah, tudo bem Não deve ter sido muito tempo Agora eu me perdi Acho que é por aqui Achou Achou E aí E aí A gente vai aqui Com os três A gente vai pra dentro Da Lotus Fazer o ritual Pra pegar o poder De cair de Kvarina Kvarina E aí E aí Como Como sempre Vai aparecer os bichos Ai Ai E aí E aí Bom, 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 bom Esse aqui eu acredito que dá pra perder se a pessoa for descuidada, não tiver dano suficiente Eu não falo de perder, tipo, ah, você morrer pros bichos, isso eu entendo Pode perder de deixar o coiso morrer, sabe Essa flor aí no meio Ah E aí 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 É, acho que já está acabando Ah, esse maguinho, ele deve quebrar bem os fudos se você deixar Último passo A coisa começa a dar uns danos em área, tá vendo E aí E aí E aí E aí Talvez esse não era o último Tudo bem Só esses dois, tá Tá de boa ainda Bom, 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 bom É minha esquina, ah, não Eu acho que a Jin Eu acho que a Jin pelo menos consegue Vem pra cá Isso aí Agora vem Brum Nossa, não Ixi, é da moda não O ideal seria os dois estarem juntos, sabe E aí E aí Mistura o de gelo com o de fogo O de água com o de fogo E aí quebra o barreirão do outro Mas é isso aí Oi Oi Aguenta aí Tá bom Cheguei chegando Chegou bem numa hora Porque tá acontecendo umas coisas estranhas aqui O que tá acontecendo? Que bagunça é essa aqui? Que? O que tá acontecendo? Que bagunça é essa? A gente completou um ritual maluco aqui É, eu saí Aí vocês faziam uns rituais Faziam umas bruxarias É É, a gente concluiu o ritual Isso aí Quem morreu? Ninguém morreu Mas a gente conseguiu purificar Nem todo ritual precisa ser de sangue Ah, precisa sacrificar alguém Aqui ele fala Que um espadachim E tem uma maldição Quem é de canaria Ele tá falando que esse cara ajudou eles no passado Quem será? Eu acho que é o Danceleaf Mano, ritual Que tem maldição E ninguém morre Que parça A gente limpou a maldição Mas pra isso alguém tinha que morrer E aí o Pokémonzinho Vai andar com a gente agora Pra explorar o mundo Quer dizer, explorar o mundo não Porque ele só pode ser usado nessa área Aí Concluída a missão E aqui, meu Olha essa paisagem Ignora a rutal Vou deixar a rutal transparente O que que é esse negócio azul? É a Árvore que a gente conseguiu restaurar A gente restaurou uma árvore desse tamanho E não morreu ninguém Não, não vai morrer ninguém Absurdo É aqui, inclusive no mapa Tá bem mais esverdeado essa área Gente, impact já foi melhor Ah é? Mostra quem morreu No Genshin Impact Até agora Um monte de bichinho figurante Isso aí E figurante Não importa Pra lá Aí aqui tem Tem os baús que eu falei Que aparecem agora nessa área Aí tá bem mais verde Que antes Mas isso fica Pra eu fazer em off Nessas baús aqui E hoje eu vou Aproveitando que você chegou aqui Vamos pra terceira parte da stream Eita Isso Toca a música aí No ouvido Eita o lobe Aqui a terceira parte E não tem mais nada pra fazer No Genshin que acabou Ah não Eu tenho que falar com esse cara ainda Aguenta aí Apesar de ter aparecido Missão concluída A missão ainda não acabou Faz as coisas direito Daniel Tá comendo Eu tô Eu cheguei correndo Tomei um banho Aí joguei a roupa na máquina Pra lavar E falando isso Eu vou ter que ir lá Pendurar Mas aí eu peguei Alguma coisa assim Pra comer Eu tô morto de fome Mas eu falei Mano eu vou correndo Pra poder gravar Um pouco com o Daniel Que bom Que bom E o Daniel fica chorando aí Eu sei que o Daniel Fica chorando gente Eu não Ficou não O Daniel E o Doug Não me abandonam aqui Achei que vocês iam viajar Esse final de semana Aliás O Doug Ontem eu ia pra praia Mas ia ser bate e volta Só que tava frio Aí o A gente não foi A gente saiu a noite Eu e meus pais Aí hoje Eu fiz algumas coisas Que eu tinha que fazer E tal Aí eu saí E aí eu Cheguei Eu falei Ah vou gravar Aproveitar Vamos ver Como que tá a situação Da minha conta aqui Tá Enquanto isso Deixa eu só Pendurar a roupa Tá Vamos ver Vamos ver primeiro Os Dendróculos Acho que tava nível Sete ou oito Ainda falta bastante Mas Oito Vai faltar uns Setenta ainda Dendróculos Nessa conta Parece muito Mas é que tem Pra caramba Duzentas e setenta E uma Eu acho Região com maior Óculos Até agora É Nada Ó Tá no nível Trinta árvore Falta mais Vinte níveis De árvore Mas bem Deixa eu pegar As recompensas De Expedição E aí a gente faz A última parte Do stream de hoje Que é A missão de encontro Com a Layla Layla-chan Layla-zita A Layla Que baila Ó Isso aqui Ó que beleza Maximizada Maximizada Nosso nível de exploração De som era 60% Já tá melhor Mas Pelo menos já pegamos As coisas Vamos lá Fazer as coisas Da Layla Então Último Último conteúdo Que a gente tem Pra fazer De novo Fiz Por incrível Que pareça Fizemos Toda a exploração Zinha Da Da área nova É claro Falta Falta pegar Mais Porcentagem Se eu quiser Mas Mas eu não acho Tão interessante Assim Fazer um stream Isso aqui Também Essa região No geral Tá bem Alta Assim Não tá 100% Mas Tá Bem visitada Isso aqui Que devia Tá mais Alto Também 100% Perto Do 100% Isso aqui Tá alto 90% 90% 75% 79% 75% É Inazuma Tá mais Alto As explorações Bora lá Se eu Dividir No Youtube Comece Agora Stream Se eu Não Dividir É isso aí Vamos fazer Evento Com a Layla Que Baira Ela tá Na academia Malhando 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 O cérebro Ah não Tem que Malhar O Corpo Academia Vira Monstro Beer Ah ela aqui Eu vou direcionar Pra Pra Dois Finais Ok Escolhe Escolhe Uma E aí Escolhe aí Uma O O evento Vai Quem perdeu Perdeu Danes Será que aparece Essa opção Pra Quem perdeu Evento Aí Aí aqui Em cima Tem uma Mecânica Diferente Da Layla Ao invés De ter Os coraçõezinhos Que indicam Quanto Ela tá Gostando De você Ela tem Quantidade De Estresse Nossa Que Quanto Mais Aumentando Mais Estressada Ela fica Que Pessoa Triste É Ela Porque Ela é Estudante Certo Então O que você Tá planejando Fazer Agora Ué Vamos Pra Balada Opa Esquece Essas Coisa De Estudo Estudo Eu falei isso... Apenas as dificuldades de os estudos... E a gente tem problema na pessoa, e a gente tem problema no professor... A gente se vê que a pessoa é muito difícil... E a gente tem um problema melhor para você melhorar... Sim, acho que não é isso... Não é um problema, e eu acho que o... É um problema muito mais triste... O que é isso? Vamos para a balada e você dorme lá. Bora! É um grande cogumelo ancião. Amigo do Mário. Ninguém tirou um flash aí de luz. Eu não sei o que é, mas não sei o que é. Se alguém ou alguém, eu não tenho certeza. Eu sempre estou dormindo, então... Se você se preocupar, eu me desculpe. Eu também tenho certeza que eu me desculpe. É tão ruim assim? Sim. É. Mas se você se sente, eu estou me preocupando, tudo que eu estou me desculpando. O curso também está durante o tempo, e eu tenho uma pergunta que eu estou me desculpando. Não tem uma dúvida. E também, eu estou me desculpando de água e de água, e eu estou me desculpando de ver o filme. Eu não sei o que eu estou me desculpando, mas eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando de ver o que eu estou me desculpando. Mas eu não sei se você não está fazendo isso, não é? A gente tem que fazer isso... Eu acho que você não sabe como fazer isso... Não sabe... Não é o que eu fiz? Mas não é o que eu tenho que fazer isso... Não é o que eu tenho que aprender a aprender com o que eu tenho. Não tem necessidade de estudar em casa, não tem necessidade de estudar em casa. Uma vez em uma vez, não tem necessidade de crescer em casa. É assim que, meu pai, minha mãe, você pode responder para os meus amigos. Não precisa. Não tem tempo de conversar com você. Hum... O que é que a palavra não vai continuar? Se você estiver com a palavra, você não vai continuar com a palavra de paz. Só essa conversa, na balada já tinha enrolado duas músicas, já estava todo mundo doido. O que você estava falando de balada? De onde você tirou essas coisas? Você foi em uma agora e está na cabeça? Eu não vou em balada, eu sou um menino do bem. Acabou de dizer que iria depender apenas de seus próprios esforços? É que ela precisa se desestressar, ela precisa curtir a vida. Desculpe, eu falei que era muito louco. Mas a palavra de sabedoria é muito incrível. Não sei o que eu não sei, eu posso te ensinar. Se você quiser, se você quiser, se você quiser perguntar, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Ah, se eles conseguem fazer coisas assim, ou talvez o pesquisador que quer se manter anônimo. Debaixo. Olha o Bad Engine. Olha o olhar dela, meu Deus. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Mas, agora eu quero te ajudar a te ajudar. Quanto à bênção das estrelas. Eu não tenho certeza que a gente vai te dar uma boa, Não sei como se você quiser, é muito difícil. Se você quiser o outro, você quiser tentar 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 a história. Hummm, aí é aqui que tem a primeira divisão das rotas, eu vou escolher a de baixo porque eu quero ver a de baixo, quero mostrar pra vocês a de baixo, que é arriscado demais confiar em sua lenda suspeita pra botar sua testa. A de cima, ela tá falando de que tem um fenômeno de um cine da sabedoria que pode ajudar as pessoas da academia a resolver seus problemas, suas dúvidas, e aí a de baixo é tipo, ah não, a gente não vai basear nessa lenda, a gente vai fazer por conta própria, essas coisas. Você devia descansar primeiro. Aliás, ela é uma das primeiras que... É uma das primeiras personagens em bastante tempo que tem seis finais ao invés de cinco. Você não vai conseguir escrever nada do seu estado atual, você vai perder mais tempo se continuar se forçando demais assim. Especial, Ellen. Acho que a última personagem que teve seis finais foi a Noelle. Eu não me engano, os outros tiveram todos cinco. E tal, irmos até o café puspa? Então, cadê o café puspa? Não é lá não. Tá de fora. Espero que nada esteja me bloqueando, porque eu já achei estranho que não apareceu a missão... Ah, bloqueou. Droga. Ah, parabéns. Que bom. Que missão é essa? A seguir em o rei dos... A seguir em o rei dos... Festa. Fazer essa missão antes. Provavelmente alguma coisa de tipo Ah Quero que você ajude A montar as cards O TCG Para quem gosta do TCG Próxima atualização aí Ouvi dizer que vai ter bastante coisa 3.7 É hora Do 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 duelo Yu-Gi-Oh É hora Duelo É semana que vem sabendo o que tem O que? Lançamento Do Honkai Star Rail Isso aí Vou jogar no lançamento No canal Que nojo, né? Isso aí O dia que lança? 26 Não, dia da semana, gato 26, sei lá quanto é 26 Faz a conta aí O dia 22, sábado 23, domingo 24, segunda Da quarta, então Isso Aqui, ó Ele tá tirando foto do Sino Valeu a pena Não ter feito essa missão Só pra ver o Sino aqui Tirando fotinha Pra fazer um deck Isso aí Antes dele Ter o card dele Pro deck Virar paparazzi do Sino Aí Bati muito bem essa foto Você viu Ah, é Daquele jeito seu Horrível Essa missão, inclusive Ela saiu antes do TCG Então era tipo Umas coisas tipo Ah, eu nunca joguei antes Ah Bom, voltamos Pra programação normal Do nada, assim Desculpa, quem é? É você? É? 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 Mas... Eu acho que você está conseguindo fazer essa parte. Eu... Eu... Eu estou... Eu estou com medo. Você sempre diz isso. Você está dizendo isso antes de terminar. E eu estou falando para você. Eu estou falando para você. Eu estou falando para você. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou falando para você. Eu não sei. Eu não sei. É que... Eu... Eu... O que você veio fazer aqui? Por que você é tão hostil com a Layla? Eu quero. A pergunta não foi para você. Pergunta. Não, mas é porque eu quero também. Ahn... Escolher de cima. Você não pode me ensinar. Você não pode me ensinar. Você não pode me ensinar. A coisa que ela falou. É tipo... Apesar dela... Sempre estar reclamando. Ela sempre consegue fazer tudo no prosa. Sempre consegue ter umas notas boas. E estressou. Desculpa. Você tem suas próprias escolhas. Você deveria aprender a respeito a isso. Só porque Layla quebra o padrão não significa que seja um problema. É... Debaixo. 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 Ah Deus. Tá bom. Se você puder ir mais para isso, eu não sei. Se você tem coisas que você não viu, é só isso. Ai, obrigado. Eu quero todos. Mas eu sempre gosto de fazer. Assim, eu não sei. E vou até a sua parte. É que você não quer que os outros saibam da bênção das estrelas? É isso mesmo. O que é isso? 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 e inacabadas da tese em diferentes tarefas e resolvê-las uma a uma. Não parece ser muito difícil, eu posso ajudar. Não se preocupe, já chegamos tão longe. Você é uma boa pessoa, não é? Eu tenho uma boa pessoa em Smear City. Ok, para não fazer essa sentença, eu não tenho certeza de que não se preocupe. Primeiro, é um experimento de observação. Eu fiz um projeto há alguns dias antes. Eu costumei um planeta de um planeta. E aí Você está com falta de equipamento? Esses dias eles lançaram o álbum de todas as músicas do deserto no Benji Está disponível no YouTube, no Spotify e outros lugares de streaming de áudio, de músicas Isso aí fica fazendo propaganda de graça, Daniel. Parabéns. Muito bem. Isso mesmo. Parece que vamos precisar perguntar na Guilda de Aventureiros. Por que não tem ninguém... Ninguém tem uma rede como a da Caterine? Garante, Caterine A gente escolheu ajudar ela a resolver os problemas da tese E aí a gente vai pegar mais informações Sobre as coisas que ela está precisando, passo a passo Uma das coisas que ela precisa é equipamentos E a gente vai ver onde está esse equipamento que ela quer Ouvi dizer que na próxima atualização, no 3.7, vai ter o... Evento de encontro do Kavé E vai... Que aliás o Kavé vai sair na segunda metade dessa atualização Junto com o Baizu E junto com o banner da Ganyu Essa atualização... Ganyu! Eu comentei... Eu comentei que está meio parada a atualização por enquanto, sabe? Ih, Kenshin está morrendo Eles estão guardando todos os desenvolvedores Para o Honkai e Star Rail Sabia que o Honkai vai fazer um evento No Rio de Janeiro? Sério? Evento de lançamento Eles vão decorar com alguma coisa lá no Rio de Janeiro O trem, não sei E aí... Vou poder tirar fotinho e ganhar coisa Vou lá Se ela quer dizer que queremos um Globo Celestial Eu já estou precisando emprestar Eu sinto que não vai ser tão... Não vai explodir tanto quanto o Genshin Mas estou... Estou pronto para ser provado o contrário Eu acho que se for que nem o Honkai original Vai demorar um pouco para a história engatar em coisa... Da hora Muito obrigada Encontramos o cara Olha aí na rede Agora a gente fica com um Pokémonzinho aqui Só que não dá para usar ele fora do... Do deserto lá Opa, valeu pelo follow G Tavares Olá, olá Esse carinha aqui tem as coisas Vamos ver se ele consegue passar para a gente os esquemas Explica o motivo da visita Entendo O cara falou na caruda, assim, acho que você não é esperta, não. Pra ter meu equipamento. Olha que abuso isso. É isso mesmo. Olha lá, Jaré. O que é? Toda vez eu vejo os emotezinhos assim, eu fico tipo, hum, quem que será? O que é? 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 Ixa, e agora? Não fique nervoso, você só precisa explicar o que aprendeu, ou isso deve ser fácil pra você, ou... Se você falhar agora, não vamos conseguir ganhar confiança dele. Ah, essa última, a melhor. Você se falhar agora? É isso aí, eu quero pressionar ela. Ixi, aumentou o stress dela. Bora! Bora! Eu quero você estressada pra você surtar e aí a gente ir pra balada. Eu... Ah, você tá bem? Ah, você tá bem? Ih, chegou no máximo. Bad End. Matamos a coitada. Tudo bem. Eu vou fazer um pouco, né? O que é? O que é que, o que é que eu quero ganharam? O planetarium, né? O que ela tá perguntando? É bem, eu tô perguntando, e agora realmente, a minha proposta que me parece... Ah, eu mesmo estou com as ondas que não tenho um pouco sedia. Tudo bem? O que é isso? O que é isso? Pega, Daniel! Pega! Quando terminar, eu pego. Pega logo, Daniel! Pega! Tem um negócio brilhando que você não está vendo, não, Daniel? Eu não. Daniel, tem um negócio brilhando. Pega! Pega, Daniel! Pega! Pega! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que é isso. Você tem que ver isso. Eu acho que é isso. Pega, Daniel! Um problema das questões é Então, eu acho que é um problema do que se transformar em três planetas. Eu estava fazendo o curso de pesquisa 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 de pesquisa. Eu sei. Quando eu fiz um grande impacto, eu ainda tenho um grande impacto em pesquisa. Ah, eu acho que você foi o que disse. Eu não sei. ... Convenceu. Ora, usa essa arma! Hum, você não é a Laila, né? Essa personalidade mudou. Você é a benção das estrelas, não é? Então, aparentemente, quando a Laila desaba de sono, assim, essa outra assume. Normalmente desaba de sono por algum trabalho extra que ela faz. Tá bem, ela finalmente decidiu enfrentar os problemas com sua tese, está trabalhando muito nisso. Você... ela disse que queria praticar a defesa da sua tese. E aí, meu? Você achou que ia acabar o... a rota se ela ficasse estressada? Pensei. Eu também pensei, mas... não. Pensei que ia dar game over e já era. O que acontece nessa coisa é, tipo, tem dois finais especificamente nessa parte da rota. Um se você deixa ela estressada no máximo, aí acontece isso de... da outra Laila aparecer. E o outro se você consegue passar sem deixar ela estressada no máximo. A gente vai fazer os dois só pra ver a diferença. É rapidinho, é tipo, cinco, dez minutos de diferença. Ok. Também não tem muito mais coisa, assim, pra fazer, pra ser sincera. Acabou. A gente tá morrendo. Ano passado a gente... final do ano passado a gente jogou bastante também por causa dos... Eita. Por causa do... que a atualização durava cinco semanas, sabe? Se você tiver uma pergunta preocupada, escreve e responde. Você está acostumbrado a multitask. Ah, é isso. Eu pedi a nota para eu passar, mas... Não diga-me de mim. Por que? Se você quer dizer, tem um complexo para aquela criança. Se você conhece a outra pessoa que você pode fazer tudo bem, E se você não consegue 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 fazer tudo bem, Tá bom que eu não tenha você, senão talvez já tivesse caído no fundo do poço. Me lembro um pouco da Celle no Honkai. Não sei se essa segunda personalidade dela é ela mesma, sabe? Não sei o que eles estão bolando pra isso. E eu não sabia que ela tinha isso. Ah, louca, né? É, ó. É essa segunda Layla. Ela nunca se encontrarão, mas ela sempre caminhará com ela. Eles até botam entre aspas assim, que nem a Celle. Sele, ikimasu! Ó, temos o primeiro final. Hoje vamos pegar três finais, porque é rapidinho pegar esses três. Ó, aqui como que dividiu. Primeira coisa aqui. Aí, aqui. Vamos de novo lá com o cara. Agora eu vou não deixar ela estressada. Bora. Ele tá em cima. É a mesma coisa Aí, esse daqui sobe dois pontos de estresse Esse daqui sobe um E esse daqui não sobe nada Então é esse, Daniel Nossa, Daniel, como você sabe? Você que é o jogo É, criei Eu sou, eu sou Eu sou o João Mihoyo Ela, a gente acalma ela, ela consegue explicar certinho as coisas E aí E aí O que é isso? E aí O que é o que é o que é o que é? Sim, sim. Você só pode usar uma série de星as, mas você pode fazer um pouco mais de 10 vezes. Isso é verdade, mas... Se você consegue usar uma série de informações e uma série de dados, você pode usar um pouco. Por isso, eu quero comprar um planeta de um planeta de um grande grande. Ah, bateu deu palminha pra ele. Eu realmente não entendi o que você tava falando, mas é que você mandou muito bem. Você está mostrando sinais que vai se tornar uma ótima pesquisadora. Agora a gente vai pro mesmo lugar de antes pra treinar, só que agora ela não tá possuída pela outra Laila. Do jeito que as coisas são no Genshin, é capaz que essa outra Laila tenha alguma coisa a ver com a visão dela, não sei. Mistérios, mistérios. Posso fechar o Genshin sem querer aqui? Parabéns, Daniela. Cadê você? Quando ela sofre de sonambulismo é porque é a outra Laila que age no sonambulismo dela. Bom, ela é louca, eu sou mesmo. Quando você quiser alguém pra falar feliz aniversário pra você, é só vim aqui que eles falam pra você. Acho que talvez precise que seu aniversário tenha passado mesmo. Talvez não. Aqui tem um monte de livro pra pegar. Pegar uns livrinhos aqui emprestados e nunca devolver. O que é isso? Ladrão. Ladrãozinho. Ela vai treinar o ensaio da tese dela. Eu vou fazer um pouco de tempo. Eu vou explicar um pouco. Quando eu falo sobre a pergunta, eu sempre tenho que compartilhar a discussão e né? Então, eu estou fazendo o papel de uma orientadora acadêmica, certo? E aí... Certo, tá preparada? Vamos testar, ensaiar a apresentação com ela Quem já fez a apresentação assim Importante, já sabe como que é Aí tem algumas perguntas que ela fica nervosa Porque é coisa que não tem nada a ver com a pesquisa dela Se perguntar de órbita quadrupla Ela fica estressada Essa grande máquina eu não testei Mas eu imagino que fique Isso aqui da órbita tripla Ela responde Oh, wow Sem estress Isso E aí 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 Apesar de ver alguns tropeços aqui ali Ela consegue responder todas as perguntas E aí A sua apresentação ainda pode melhorar Mas eu posso dizer que sua lógica é impecável Parece que conseguimos resolver todos os principais desafios para você Você trabalhou muito para chegar a esse ponto Você não precisa mais depender dos outros Você não precisa mais depender dos outros Ah, desestressou Total E aí E aí E aí E aí E aí E aí Solitária? Eu não tenho certeza que ela também ficará muito feliz em saber que você se sente assim. Agora sim, zero de stress. Muito errado isso. E vamos fazer mais um final antes de encerrar por hoje, que é aquele lado que eu queria. Vai demorar um pouquinho, mas não tanto. Mais 20 primogimas. É pra esse lado aqui. A gente tem que voltar lá atrás no café. É... Encontrar a moça de novo. Encontrar a moça de novo. Os primeiros... Só dava pra conseguir nos eventos. Aí agora eles... Estão botando mais permanentes. Aí é a mesma coisa. Quando chegar no ponto diferente, óbvio. Não muda muita coisa. Estressou. E também não muda muita coisa. É aqui que é a divisão. Vamos encontrar uma forma de se relaxar completamente. Está levando seus estudos a sério. Estudos acadêmicos são apenas uma parte da sua vida. É. Já que você é do interior, por que não deixamos as Idades do Sumério? Vamos passear. Bora passear na balada. O que é isso? Está vendo os cachorros? Ah, estou. Ar fresco, vamos para a floresta. Tomar um ar fresco. Essa rota tem uma cena que eu gostei bastante. Mas a gente vai ver. Sem safadeza, Daniel. Sem safadeza. Era para o outro lado da floresta. Lá vem. Lá vem e vai. Música Essa parte eu não sei o que acontece se você chegar no estresse massa, não sei se dá pra chegar. Seu estado mental é tão importante quanto a eficiência se você quiser resolver os problemas que está encarando. Disse Tanajura, psicóloga. O que você costumava fazer quando criança? Bem... Eu estava com um bom amigo, e eu estava com um bebê no mar. A gente perdeu isso no jogo, sabe? Eu não sei se você gostaria de fazer isso. Eu não sei se você gostaria de fazer isso. Por que não vamos tentar encontrar algo para grelhar também? Ah, é bom. Não fiz um churrasquinho de cogumelo. Ah, o gorrinho dela parece gorrinho de dormir. É a ideia, né? Deve ser, né? Porque ela só gosta de dormir. O Genshin adora fazer as moças que trabalham demais. Por isso não dorme direito. A Ganyu é outra. A Jinha não tem problema de dormir, mas ela trabalha demais também. Não tem problema de dormir. Eu já encontrei. É isso aí, então... Sim, se você tiver isso, é tudo bem. Um bom cheiro... Comemos... Umas coisinhas... Aqui eu estou com a comida, então... Eu vou procurar para você. Vou pegar lenha, tem uns meninos ali, um menino bagunceiro, aqui os meninos bagunceiro, vou acabar com as bagunças dele aqui, essa droga. Enquanto a gente queima a floresta, a gente vai parar de jogar, a gente vai parar de jogar, muito feio, ficar matando as coisas, ficar queimando floresta, videogame é coisa que não presta, é coisa ruim. Certíssimo. Não, não, não dá não. Fica aí jogando, só jogando, só joga, só joga. Chega. Pode colocar como título desse capítulo aí, é último vídeo do canal. Aham, beleza, tá bom. Vamos lá! Acabou, acabou essa batifaria. Tchau. 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 Eu não sei o que é isso. Nossa, eu pensei em um trocadilho horrível agora, né? Japonês. Um português. Qual? Sabe como fala caminhada em japonês? Não. Sampo. Então se você falar que você vai dar um sampo em sampa... Ai, meu Deus. Eu tenho que fazer uma luta tão grande. É lindo! Se não voarmos esse serhinho, você parece que você vai passei todas as suas questões do Nanyam. Acho que é um pouco por isso? Eu quero passar o olho na minha顔, e eu acho que é mais ou menos tatuado. Aqui não vemos nadar. Não? Amor? Isso é impossível, é uma daquelas coisas que você nunca esquece depois de aprender. Vamos ver quem chega primeiro. Aí a gente pode testar a Laila nadando, caso você não tenha uma Laila. Eita, tem uma coisa ali. Pega Daniel, pega Daniel, pega Daniel, pega Daniel. Ela não vai atrapalhar a minha missão. Vai dar, né? Vai dar, não vou morrer, né? E aí, não morri. Fiquei preocupada que você ia se afogar. Então, eu acho que você ia se afogar. Você é muito modesta. Você é muito modesta. Ela gostou, né? E aí, eu acho que você ia se afogar. Aliás, é uma palavra engraçada de japonês pra português. É tipo, peixe em japonês. Ela acabou de falar. Que é sacana. Tô nem brincando. Ih, meu. Essa coisa de... Desfinhamento. Vou ter que me livrar daqui. Senão, ainda vamos ter um... Um descanso bom. Um descanso bom. Ah, droga, perdi A ideia é fazer isso com o arco, né? Preguiça de mudar de time Vai acabar antes de eu chegar no próximo Não deu certo Ai Música bem... E aí a casa no caminho e eu me chiquei também E aí e em cima né Ai, 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 ai. Agora mais um lugar pacifico. Coisa no ar. Tô pensando agora, a ficha não tem Evento de encontro Como é que ela apareceu na história Mas Na história do evento de verão Do ano passado E tem outra moça que Ela é mais recente Mas ela não tem também Que é a Candace Acho que dos 4 estrelas de Sumero Ela Talvez seja a Uni Não, a Dori também não tem Sei lá, qual foi o critério Pra eles terem Escolhido a Layla e a Florizang E não a Candace e a Dori Trocou o meu critério Já que é um pouco Muitas vezes Apto e uma Mãe 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 Nenhum Mãe 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 Você gostaria de usar Essa oportunidade Para aliviar Todo o seu estresse Estamos chegando Tá tudo bem Já que estamos aqui Vamos tirar o melhor Aproveita Mãe 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 Sim. Podemos conversar qualquer coisa que você quiser. Podemos conversar qualquer coisa que você quiser. É uma boa motivação. É uma boa motivação. É uma boa motivação. É verdade. Essa é outra razão para não perder, se perder a gente da pressão. É uma boa motivação. Nossa, dá para ver. Isso aqui é definhamento. Ae, olha que bonitinhos. Fofinho, fofinho. Olhando para as estrelas. Isso, minha gente. Foi fofinho, foi fofinho. Terminamos. Acabou as coisas que temos para fazer de Ghentim. Ignorando a missão que eu estou enrolando um dia. Mas não vou fazer um stream só para isso. Eu encaixo qualquer dia. Aí, a gente vai ter que esperar eles lançarem mais coisas. Quando lança, Daniel? Sei lá. Talvez. Não sei quando eles estão marcando. Mas provavelmente semana que vem. E daqui a duas semanas tem o banner da Baizu e da Ganyu. E do Kavé. Aí a gente roda para Ganyu. Eu vou ver se esse selo eu vou pegar. Se eu não caí, quase caí. Eu lembro quando eu estava explorando essa parte do Sumério. Era meio chatinho achar os três. Mas por hoje é isso. Eu estou passando um tempinho aqui fazendo as coisas. Mas já encerro. É isso, gente. Mas semana que vem, quarta-feira, não perdam. Não percam. Vamos checar o Honkai Star Rail. Ver do que se trata esse jogo. Estou curioso. Aparentemente não é uma... Não é alternativo. Uma... Uma rota alternativa. É realmente... O futuro do Honkai. Sei lá quantos anos depois do... Do final lá da parte 1. Mas vamos ver. Quem sabe. Talvez eu consiga estar. Vou ter que ver. Não sei ainda. Seria legal, né? Para ver o jogo também. Sim. O jogo eu sei que não vai conseguir. Porque quarta-feira... Sim. Eu vou ter que ver se eu vou ter ensaio na quarta. Talvez não. Mas vou ficar sabendo meio que tipo... Durante a semana mesmo. É complicado. Complicada a vida. É, tem que guiar os três. Aí abre o bolsão. Mas... Chega. Vou deixar... O Oz aqui. Para dar tchau para vocês. Fala tchau Oz. Tchau tchau. Tchau tchau. 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 Tchau.